E aí E aí E aí Onde você chega 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 Ma pinga E agora na outra ponta do prato, despeja o formato. Um bocadinho de uma pedra. E agora na outra ponta do prato, despeja o formato, despeja o formato, despeja o formato. E agora na outra ponta do prato, despeja o formato. E agora na outra ponta do prato, despeja o formato. E agora na outra ponta do prato, despeja o formato.